Às vezes eu olho algum perfil e falo, meu, essa pessoa tá tirando com a minha cara. Não é possível que ela não enxergue que isso aqui tá muito ruim, que isso tá muito errado. Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Meu nome é Luana Carolina. Esse canal aqui é destinado pra te dar dicas muito úteis de marketing. Você pode usar no que quiser, recomendo usar nas suas mídias digitais, mas vai que você encontra outras utilidades. Nesse vídeo eu vou te trazer, eu vou abrir a técnica secreta milionar e muito fácil de se aplicar, que o povo usa pra ter sucesso em tudo na vida. Mas esse vídeo tá mais voltado aí pro Instagram. Então, ó, já dando spoiler, fica até o final, porque no final você vai entender e vai fazer meu Deus, como eu não fiz isso antes, porque é muito fácil. E outra coisa que eu quero falar, preste atenção no que eu vou falar nesse vídeo, que essa técnica você pode usar em tudo que você for fazer na sua vida pra aumentar a probabilidade dessa coisa dar certo, tá? Eu não vou trazer outros exemplos além do marketing digital, da internet, redes sociais, mas se você for inteligente, você vai pegar o pulo do gato e vai aplicar em outras áreas da sua vida sem mais enrolação, que eu sei que já tá aí ansioso. E bora pro vídeo. Gente, seguinte, já parou pra pensar que a gente tem uma ferramenta muito útil pra usar na nossa vida que a gente quase não usa? Primeiro, eu acho que é um pouquinho por causa do egocentrismo, que a gente tem de achar que a gente sabe fazer as coisas da forma certa. E segundo, porque dá trabalho, eu não sei você, mas assim como eu, mero mortal, eu sou uma pessoa bem preguiçosa e eu tendo a ficar achando atalho em tudo quanto é coisa que eu faço na minha vida, mas às vezes é interessante a gente parar, analisar, pensar. Mas presta atenção, qual que é essa técnica milenar que é muito fácil de aplicar e que as pessoas deixam de lado? É a análise de padrões. Agora você vai olhar pra minha cara e vai falar, você tá tirando com a minha cara, Lona? Eu não tô e eu falo isso porque eu tenho, sei lá, uns 8 mil alunos que já passaram por mim e eu sei que todos eles erram nisso, tá? Como assim análise de padrão, Luana? É literalmente você desenvolver a capacidade de observar mais os fatos, os cenários e as coisas que acontecem ao seu redor e fazer isso muitas vezes, até chegar no ponto que você vai começar a enxergar padrões. O que é um padrão? É algo que tá lá se repetindo constantemente. Então vamos já começar e eu quero já ensinar você a como aplicar isso na tua vida, tá? Você quer começar uma conta no Instagram, no TikTok, no YouTube, sobre o nicho de advocacia autônoma? Eu só tô usando essa área como exemplo, mas você pode usar qualquer outra área da sua vida, tá? Tem pessoas que chegam pra mim desesperadas. Luana, eu não sei por onde começar. Eu não sei que foto de perfil pôr, eu não sei que biografia pôr. E é pior do que esse tipo de gente, é quem chega pra mim com um perfil todo zoado. Essa que é a palavra. Às vezes eu olho algum perfil e falo, meu, essa pessoa tá tirando com a minha cara. Não é possível que ela não enxergue que isso aqui tá muito ruim, que isso tá muito errado. Porque uma coisa é você pegar e tentar rodar um quadrado de concreto. Filho, isso vai dar um trabalho absurdo. Você pode ser a Maria Diferentona, a Maria Positividade, que vai lá e... Não, é só esforço que você consegue chegar muito longe. Então vai lá, filha. Vai ficar o dia inteiro, o ano inteiro se esforçando. Ou você pode ser o João Inteligente, que você vai olhar aquele concreto e vai falar... Poxa, e se eu lapidar as arestras e fazer isso aqui virar uma bola? E daí vai ficar mais fácil de rolar. Então você vai ter um esforço minimizado. E analisar padrões é justamente isso. É você entender o que a maioria das pessoas estão fazendo que tem dado certo. Qual é o padrão do sucesso? Porque tem muitas pessoas que passam por mim, e agora eu vou falar pra vocês um caso que aconteceu há um ano atrás, onde uma criadora de conteúdo, que eu gosto muito, é muita amiga minha, chegou pra mim e falou Luana, eu não sei mais o que fazer. O meu canal no YouTube não vai pra frente. Fui analisar o canal do YouTube dela e vi que assim, pro nicho dela, aqueles vídeos estavam muito estranhos. De fato, a thumbnail tava nada a ver, tava ruim. Não tem nem o que falar o que tava de errado, tudo tava errado. A thumbnail tava errada, o vídeo em si era um vídeo ruim, e tava tudo ruim. E ela é uma pessoa boa, com uma câmera boa, que poderia estar fazendo algo bom. Uma menina muito inteligente. Até que eu cheguei pra dona senhorita e eu perguntei Ô, vem cá, o que tem no histórico do seu canal no YouTube? Aí ela foi falando, ai, tem show de sertanejo, tem tutorial de make, pipipa, pó, e nada disso era do nicho dela. E foi falando, falando, falando. E daí eu perguntei pra ela, vem cá, quantas contas você acompanha do seu nicho? Que era estudos pra medicina, vestibular, alguma coisa assim, o nicho dela. E ela, ai, bem pouca, quase nenhuma. Deu quantos vídeos você vê por dia do seu nicho? Ah, então, quase não vejo. E tá aí o problema. Ela não consegue ter um canal no YouTube bom, e todo esse exemplo serve tanto pra TikTok, quanto pra Instagram, tá? Porque ela não é uma pessoa que é capaz de analisar, de ter um olhar analítico do que é bom e do que não é bom. Se você tá começando algo do zero, é natural que você não saiba o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é pior, o que vai dar mais ou o que vai dar menos engajimento. Mas isso não é desculpa. Porque se você passar, por exemplo, uma tarde buscando perfis, o seu nicho, que tenham muito sucesso, e olha, você não precisa nem fazer esforço, só de ficar olhando com atenção, não é só olhar passivamente. É ter um olhar ativo daquilo, tentando analisar, tentando encontrar assuntos que se repetem, cores que se repetem, estilos de vídeos que se repetem. Você vai começar a entender o que é bom, o que não é bom, o que funciona, o que não funciona. Você não concorda comigo que todos nós temos aquele amigo que ele parece não saber lidar com mulher, por exemplo? Eu tenho um amigo assim. Mas é porque a vida toda ele foi muito introvertido, ele era uma pessoa introvertida, ele nunca saía, e nunca saía com meninas. E daí, quando ele ia sair, ele não fazia ideia do que fazer, porque ele tinha feito isso poucas vezes. E é natural que se você faz algo poucas vezes, se você enxerga, olha, assiste algo poucas vezes, se você consome algum conteúdo pouquíssimas vezes, é natural que você não saiba como lidar, como fazer um malabarismo com aquele conteúdo, porque você vai ter poucas referências. Presta atenção nessa palavra pra você nunca mais errar. Pare de se cobrar se você não tem boas referências. Você precisa ter boas referências. E aonde você consegue, de onde surgem essas boas referências na sua vida? A partir de uma análise de padrão. A partir dessa observação que você vai começar a olhar, você vai começar a analisar, porque não é só um olhar passivo. Você precisa analisar o que está acontecendo aqui. Por que esses perfis de direito têm tanto sucesso? Porque essa pessoa, todos os reels que ela faz, ela consegue ter um bom engajamento. Ela viraliza. É você começar a observar os padrões. O que se repete? E o que se repete naquele outro perfil? E entre esses dois perfis, tem algo em comum que eles fazem? Você vai começar a perceber que o sucesso, gente, é algo quase redondinho. É claro que existem várias exceções. Só que basicamente são as pessoas fazendo coisas muito parecidas. É claro que cada um fazendo do seu jeitinho. Mas no Instagram, por exemplo, você vai ver que esses perfis, esses grandes players, essas grandes personalidades, você vai observar alguns padrões. Poxa, eles estão sempre ativos. Eles geram um conteúdo muito bom. Poxa, eles também trazem um conteúdo de vida pessoal e misturam entretenimento com um assunto mais técnico. E você começa a criar esse olhar mais analítico por meio desse padrão. Hum, isso aqui não é legal. Poxa, eu fiz um Reels. Mas, poxa, esse efeito aqui deixou o Reels meio pesado, né? Porque, olha, o cílio aqui tá na minha testa. Gente, às vezes eu vou assistir uns Reels, às vezes eu vou ver uns TikTok e penso, gente, como essa pessoa não consegue enxergar que tá tudo errado aqui? A pessoa vai me postar uma dublagem, claramente o lábio dela tá em total de sincronia com a fala, com a música. Como essa pessoa não consegue perceber? E é natural isso, por mais que eu julgue, eu, no fundo, sei que é porque a pessoa consome pouco conteúdo. Se você consome pouco conteúdo, você não consegue ter uma noção de qual é o padrão que faz isso funcionar. Na vida, tudo funciona mais ou menos ali por meio de padrão. O ser humano, ele cresce na vida, ele se desenvolve observando padrões. Se ele enxerga, poxa, todo mundo que passou por esse lugar caiu, eu não vou passar por esse lugar. Por que as pessoas têm isso? Porque é algo na mente do ser humano, pra poupar tempo, pra poupar energia. Se eu enxergo, se eu observo várias pessoas fazendo algo, e eu, poxa, essas pessoas têm sucesso fazendo isso, eu vou lá e vou replicar. É natural, eu não vou pensar muito pra fazer, eu só vou olhar e repetir. É natural isso da gente. Então, por isso que a gente fala, ah, o exemplo é o maior professor. Se você é um pai que você leu a vida toda, sua mulher leu a vida toda, o seu filho, é natural que ele tenha uma apreciação pela literatura, talvez maior que a média, porque ele enxergou a vida toda, pra ele era normal, ele observou esse padrão. Poxa, meus pais leem. E leem sempre, então pra ele se tornou algo natural entender a leitura. Natural ter vontade de ler. E na vida, basicamente, tudo funciona assim. Você vai começar a observar, poxa, será que esse meu post, ele tá muito canva? Tá muito feio? Pega lá os perfis dos seus concorrentes, começa a olhar, bota um celular do lado do outro. Poxa, mas isso aqui tá genuinamente bom? Nossa, deu pra ver que o contraste tá meio ruim, né? Poxa, aqui ele usou uns elementos visuais mais boladinhos, isso daqui tá feio. Quanto mais você observa ativamente, mais você consegue perceber. O que é bom? O que não é bom? O que funciona? O que não funciona? E se torna praticamente impossível de você não sair do lugar. Preste atenção no que eu vou te falar. A maioria das pessoas não saem do lugar porque elas ficam repetindo um erro grotesco, que tá na cara que aquilo é errado. Mas ao invés dela observar o padrão das pessoas que saíram do lugar, ela fica com aquela mania egocêntrica de achar, não, do meu jeito é o jeito certo. Poxa, para disso. Você quer ter sucesso ou você quer fazer do jeito que você acha que é certo? Poxa, eu quero ter sucesso. E eu acho que você também quer ter sucesso. Há muito tempo atrás, quando eu tava no vestibular, eu observava isso claramente. As pessoas, principalmente aqueles estudantes que passavam em medicina e tudo quanto é faculdade, tudo quanto é federal, era muito claro. Eles tinham uma rotina, eles faziam exercícios, eles não ficavam se enrolando com resuminho pra cima e pra baixo. E daí você enxergava aquela pessoa que tava 5, 6 anos tentando medicina e você via que ela tava errando em algo que era claro, que era só ela parar e analisar por um momento o que os estudantes de sucesso fazem, que ia ficar estampado na cara dela. Ó, eles fazem isso, isso, isso. Mas você tá indo contra a maré. Então, pra você poupar tempo e você parar de ir contra a maré, eu vou te passar um exercício prático antes da gente terminar esse vídeo, tá? E é o que eu ensino pros meus alunos sempre. Eu tenho um curso, inclusive o SPE, que eu pego bastante essa pegada de observar, analisar padrão, algo mais racional pra você fazer e não ter erro ou pelo menos diminuir a probabilidade do erro acontecer, diminuir aquela margem de erro. E nesse curso eu ensino por meio de aulas práticas e aulas teróricas sobre como você deve usar os stories pra ali cativar seus seguidores, crescer sua audiência e fazer mais dinheiro. Então vai estar aqui embaixo o link. Voltando agora pro assunto. Qual é a lição que eu vou passar que eu quero que vocês façam? Você sabe já provavelmente qual é o seu nicho no Instagram. Se não sabe, você vai ter que descobrir. Mas enfim, você vai achar pelo menos três pessoas que são autoridades no seu nicho. Então três pessoas que você se inspira, que você gostaria de ter um resultado parecido, que você genuinamente gosta dessas pessoas. E você vai passar uma tarde com uma folha sulfite no lado onde você vai stalkear pelo menos, tá? Os últimos 20 posts que essa pessoa fez. E é claro também que eu quero que você analise o quê? Os destaques e os stories, tá? Mas de qualquer forma, tá? Fica ali 15 posts, 20 posts como uma meta. E você vai começar a anotar quais são os assuntos mais frequentes que essa pessoa fala. Qual é o tipo de postagem? É uma postagem mais montada em design? É uma postagem mais de fotos pessoais? Essa pessoa posta mais vídeos ou mais fotos? Quais são as cores que essa pessoa usa? Mas será que, poxa, isso não é uma identidade forte dela? Ou será que isso tá comunicando forte com o nicho? Hum, deixa eu ler os comentários um pouquinho. O que o pessoal tá falando? Nossa, eu vi que se repetiu bastante dos seguidores terem essa dor, terem esse problema. Fazendo isso, não tem como você errar muito feio. Porque tem pessoas que erram muito feio. Que você olha e você fala meu Deus, como uma pessoa conseguiu fazer algo tão errado? Então pra você não cometer esse erro que a maioria das pessoas cometem, você vai fazer isso com pelo menos 3 perfis, gente. É pouco. 3 perfis da sua área que você enxerga como autoridade e você vai anotar quais são esses padrões, o que você observa. Nossa, Lu, eu comecei a observar que esses 3 perfis, eles falam dessa forma aqui. ou nossa, eu observei que esses 3 perfis, eles fazem muitos reels. E esses reels com uma pegada mais motivadora, com ceninhas. Você vai começar a entender o que funciona e o que não funciona. Vai ser muito claro. Vai ser como, sabe, tipo, abril assim a sua mente. Mind blowing. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois eu quero que vocês comentem aqui embaixo se isso foi de fato um life change ou se você já sabia e já aplicava isso na sua vida. Vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.